Bom, pessoal, a partir de agora, então, a gente está dando início à nossa aula. Por favor, vamos colocar presente, né? Vamos colocar presente para constar um relatório. Eu vou estar, enquanto isso, compartilhando aqui a minha tela. Para eu poder apresentar os slides da aula de hoje. Isso, vamos colocando presente, todo mundo, tá? Exatamente, muito bom. Então, hoje a gente vai continuar discutindo a aplicação da equação da conservação da quantidade de movimento. Não pretendo terminar hoje os exercícios, a gente deve fazer mais exercícios na próxima aula, tá? Na quinta-feira a gente faz mais exercícios, né? Como vocês já devem ter visto, eu já comuniquei à turma que nós faremos prova na semana que vem, né? Então, vamos aproveitar esta aula e a próxima para fazer mais exercícios. E na terça-feira que vem, a gente pode fazer uma aula de, primeiramente, para a gente recapitular a matéria. Vocês tragam dúvidas, né? A gente tenta resolver em algum exercício que eu tenha apresentado, ou em algum exercício proposto, exercício da minha lista, né? Vocês têm que praticar, tá? Essa parte da matéria, como eu já disse, ela exige resolução de exercícios, né? Para você realmente conseguir fixar os conceitos, tá? Muito bem, quase todo mundo já pôs presente, pelo que eu vi. Excelente. Pessoal, o que eu pretendo fazer hoje, né? Na aula passada nós já vimos, né? A equação da conservação da quantidade de movimento, na sua forma integral, né? Vimos, inclusive, que para escoamento em regime permanente e escoamento de fluido perfeito, a gente pode ter um formato até bastante simplificado dessa equação, como a gente está vendo aqui, né? Bastante simples essa equação. Onde a gente tem que as forças externas que vão agir sobre o meu volume de controle, sobre o meu volume de controle que você escolhe, né? Que volume é esse de controle? Vai ser igual ao fluxo de quantidade de movimento que eu tenho através dessas fronteiras do volume de controle. Outra coisa que eu deixei bastante claro é que a gente tem que analisar o que, ou seja, o que que representam esses vetores velocidade que aparecem aqui, tá? Lembrando que eles não necessariamente são iguais. A gente vai ver um exemplo hoje, onde isso fica bem claro, que elas não são iguais, tá? E tem que ser analisadas diferentemente, tá bom? Lembrando que a segunda, o segundo vetor velocidade está relacionado à vazão mássica, aquela vazão mássica que está atravessando alguma das fronteiras permeáveis do volume de controle, né? E o primeiro vetor velocidade está relacionado àquele sistema de coordenadas que você pré-define, tá? Podendo ter um sinal completamente diferente, né? Pode ser positivo, negativo, independentemente daquele sinal que você obtém do produto escalar entre o vetor velocidade e o vetor área, né? Então vamos tentar praticar esse conceito hoje, vamos dar exemplos para ver se isso fica bastante claro, tá bom? Essa aula hoje é bastante interessante nesse aspecto, né? Conceitual. Nem todo aluno consegue entender essa parte, tá bom? Então, assim, ficou com dúvida, imediatamente uso o chat para indicar sua dúvida, porque é a hora da gente tirar essas dúvidas. Tá bom? Vamos aproveitar a live para isso, tá? Estou dando uma checada aqui, tá? Excelente. Então vamos lá, continuando. Então, agora, expandindo esse slide aqui, o que a gente observa, né? Vamos fazer um próximo exercício. Pessoal, esse exercício é diferente do exercício da aula passada, esse exercício é um exercício de escoamento externo, tá? Externo é um corpo imerso. Como assim um corpo imerso? Ora, vocês estão vendo esse círculo aqui no centro, né? Eu tenho um volume de controle aqui pré-definido, é denotado aqui por essas linhas tracejadas. Notem que eu tenho aqui um corpo imerso, né? Esse círculo que, na verdade, representa a seção transversal, né? De um cilindro muito longo, tá? Que tem um comprimento muito maior do que o seu diâmetro. Muitas vezes maior, mais que 40 vezes maior. Tá? Então, assim, pensa, né? Imagina que esse lápis seja um cilindro, né? Eu estou observando ali a seção transversal desse cilindro, tá? Seria um corte na seção transversal. Seria um cilindro infinito, tá? O conceito de infinito, nesse caso, para a mecânica dos fluidos, quer dizer o seguinte. Quer dizer que os efeitos de borda, que ocorreriam nas bordas, que são efeitos tridimensionais, entendeu? Podem ser desprezados. Entendeu? É como se eu fizesse um corte na seção transversal dele, né? No centro dele, estivessem analisando o escoamento bidimensional que ocorre em torno do cilindro. Entenderam? As lindas de corrente vêm, se aproximam, dão a volta e passam pelo cilindro. Correto, gente? O que a gente observa no desenho, além disso? A gente observa também que o cilindro está fora do volume de controle, tá vendo? Ou seja, notem que a linha tracejada está excluindo esse cilindro do volume de controle. O volume de controle, nesse caso, pessoal, tem que ser entendido como se fosse algo físico. Por exemplo, uma malha mesmo, tridimensional, fisicamente falando. O volume de controle estaria sendo sustentado no lugar pelo cilindro, entendeu? Ou seja, a interação que vai haver ali entre o volume de controle e os arredores é tal que esse volume de controle, por exemplo, tenderia a se deslocar. Talvez da esquerda para a direita, entendeu? O cilindro, então, mantém esse volume de controle no lugar, oferecendo uma resistência. Essa força F que aparece aí, tá? Essa força F aqui. Que mantém o volume de controle no lugar. Ficou claro isso? Note que no enunciado, está sendo pedido que você calcule a força de arrasto, agindo sobre o cilindro. A força de arrasto, por definição, ela age sobre o corpo imerso, nesse caso, o cilindro, no sentido contrário à sua velocidade. No sentido contrário ao deslocamento do cilindro. Vocês estão vendo aí um escoamento que ocorre em torno desse cilindro segundo um referencial não inercial. É como se eu estivesse viajando junto com o cilindro. Agora, se eu mudasse o meu referencial e passasse para um referencial inercial, eu veria o quê? Eu veria o cilindro passando por mim, entendeu? Se deslocando da direita para a esquerda. O arrasto, nesse caso, seria contrário ao movimento dele, entendeu? Seria, no caso, uma força que agiria da esquerda para a direita. Estão entendendo? É claro que esse sentido de aplicação da força de arrasto se mantém no referencial não inercial, que é esse que a gente observa aí na tela. Tá bom? Ou seja, seria também uma força que teria um sentido da esquerda para a direita. Então, notem que essa força F que aí aparece não é o arrasto. Isso é importante, hein? Essa força que aí aparece é a resistência do cilindro, né? Sobre o volume de controle. A reação do cilindro sobre o volume de controle. Ficou claro? Uma outra questão que aparece aí, que é bastante clara também, é a questão dos perfis de velocidade, a montante e a ajusante. A montante é antes do cilindro. Notem que esse perfil de velocidade é um perfil uniforme. Que é o perfil de velocidade que a gente chama de corrente livre a montante. Notem que em qualquer ponto em Y que eu escolher, a velocidade, que pode ser, por exemplo, aqui é ilustrada por esses vetores de velocidade que aparecem aqui, vai ter o valor de 30 metros por segundo. Uma velocidade com valor constante em qualquer ponto em Y que eu escolha. Tá bom? É o que a gente chama de perfil uniforme, retangular, né? De velocidade. Por outro lado, ajusante, olha, nessa área DC, DC, aqui eu me referia a montante na área AB, né? Agora vamos falar da área DC, D de dado C. Por que eu falo área e não perímetro? Porque é esse perímetro DC vezes 1, entendeu? Então é o DC aqui em Y vezes 1 aqui em Z, entendeu? Por isso que eu falo área, porque na verdade um fluxo atravessa uma área, não um perímetro. Entendem? Aqui eu posso adiantar que eu vou resolver o problema por unidade de comprimento de cilindro. Por unidade de comprimento de cilindro aqui, olha. Ou seja, eu não vou obter uma força de arrasto em newtons. Eu vou obter uma força de arrasto em newtons por metro de comprimento de cilindro. Vai ser newton por metro, entenderam? Ah, como assim? Ora, não interessa. Se eu tiver, por exemplo, um cilindro que tem um metro de comprimento, é só multiplicar por esse um metro e eu vou ter a força em newtons. Se tiver dois metros, multiplico por dois. Se tiver cem metros, multiplico por cem, entendeu? A minha resposta é dada em termos de comprimento de cilindro, em função do comprimento de cilindro. Outra coisa, ajusante aqui nessa área DC vezes 1, né? A gente observa outra coisa. A gente observa que o perfil de velocidades não é uniforme. Como vocês podem ver, ele não é uniforme, não é retangular. Compara com o perfil de velocidades na área BA, né? E outra coisa, eu tenho uma equação para esse vetor velocidade aqui em função de Y. Eu tenho uma equação para o perfil de velocidades. Como é que eu obtive? Ora, eu posso ter obtido, talvez, utilizando um tubo de pitot. Eu medi a velocidade aqui nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Coloquei isso no meu programa de preferência, numa planilha Excel, por exemplo, e fiz uma regressão polinomial e obtive. Fiz uma regressão aqui e obtive essa equação. Foi a que melhor representou os meus dados experimentais. Então, notem que, além de eu ter uma, fisicamente, uma defasagem de quantidade de movimento, uma defasagem de massa oferecida pela questão viscosa, da ocorrência de uma esteira viscosa aqui nessa região, Eu, através de uma técnica qualquer para mensurar a velocidade, a neumometria, eu fui capaz de levantar experimentalmente esse perfil de velocidades, tá? E esse perfil de velocidades, o de Y igual a 29 mais Y ao quadrado sobre 100, ele me dá algumas informações importantes. Primeiro, me diz que quando Y é igual a zero, quando eu estou analisando aqui a linha de simetria, a velocidade é a mínima possível, que vai ser 29 mais 1 ao quadrado, aliás, Y é igual a zero, 29 mais zero, vai dar 29 metros por segundo na linha de simetria. É a menor velocidade que eu tenho, tá? Nessa área DC. Por outro lado, quando o Y é igual a 10 metros, que seria essa distância aqui, da linha de simetria até o ponto D, eu tenho 29 mais 10 ao quadrado dá 100 sobre 100, dá 1, 29 mais 1, eu tenho 30 metros por segundo. Em outras palavras, no ponto D, o escoamento se encontra na fronteira da esteira viscosa. Na fronteira da esteira viscosa. Ou seja, a partir de Y igual a 10 metros, o escoamento não presente a existência do corpo imerso, ele nem sabe que existe um cilindro imerso. Entendeu? Ou seja, o escoamento após Y igual a 10 metros, entendeu? Ele tem 30 metros por segundo. Ele tem a mesma velocidade da corrente livre à montante. A esteira viscosa, ela se desenvolve, né? Mais ou menos assim como o meu cursor está mostrando, entendeu? Parte aqui do cilindro, a partir de um certo ponto, que a gente chama, inclusive, de um ponto de escoamento da camada limite, e ele vem se desenvolvendo aqui de forma sintótica, entendeu? Nesse formato. Fora da esteira viscosa, como eu disse, o escoamento, ele é... ele é insensível a qualquer tipo de efeito da esteira, né? produzido a juzante do cilindro. Ficou claro esse conceito, pessoal? Outra pergunta que eu faço. Vocês acham que essa equação aqui, U de Y igual a 29 mais Y quadrado sobre 100, ela tem algum tipo de relação com a física do escoamento para um Y? Isso eu estou falando em DC. Para um Y maior que 10 metros? Não. Então, essa equação, ela só é válida, de Y igual a zero até Y igual a 10 metros. Porque acima de 10 metros, quando Y é maior que 10 metros, note que a velocidade aqui vai dar maior do que 30 metros por segundo, o que é fisicamente impossível nesse caso. Entenderam? Então, essa é uma questão importante também. A gente tem que saber até onde as equações, que a gente observa na mecânica dos fluidos, são válidas, fisicamente. O que mais que ele fornece para a gente, o enunciado? Forneceu para a gente também a densidade do ar, 1,23 quilos por metro cúbico. E também ele indica versores direcionais aqui para cada uma das áreas. Olha, está vendo? Esses versores direcionais, sempre normais, a área apontando para fora, para todas as áreas permeáveis, que seriam as áreas AD, DC, CB, e DA. Beleza, gente? Podemos começar a resolver esse exercício? Se alguém gostaria de fazer algum comentário a respeito desse problema? Um problema clássico que se apresenta em uma série de aplicações práticas. Se você vai dimensionar o aerofólio de um Fórmula 1 e quer verificar se uma mudança de geometria pode diminuir o arrasto e melhorar a sustentação negativa de um aerofólio de um Fórmula 1, por exemplo, é esse tipo de abordagem que se faz em túnel de vento. Entendeu? Tanto para calcular arrasto quanto para calcular sustentação negativa. Por exemplo, tá? Então notem que, apesar de ser uma versão simplificada, esse exercício é válido para uma série de aplicações. No mínimo é o ponto de partida para uma série de aplicações. Por que a força F não é arrasto, né, gente? Acontece o seguinte. Ela tem a mesma magnitude, talvez sua dúvida venha daí, ela tem a mesma magnitude do arrasto, entendeu? Porém, por definição, o arrasto, ele é contrário ao movimento do corpo inércio. Esse cilindro que aparece aí, ele está se movimentando da direita para a esquerda. Na verdade, segundo o nosso referencial não inercial, ele está parado, né? O escoamento que está passando por ele. Mas se eu tivesse um referencial inercial, o escoamento é que estaria parado e ele que estaria passando pelo ar, certo? É como, por exemplo, quando eu vou estudar um carro, a aerodinâmica de um carro em um túnel de vento. O carro fica no túnel de vento paradinho, mas o ar passa por ele, entendeu? Agora, o sentido dele não muda. Ele está se deslocando da direita para a esquerda, entendeu? Num referencial inercial. A força de arrasto, por definição, é contrária a esse movimento. Então, a força de arrasto, nesse caso, obrigatoriamente, tem que ter o seu sentido da esquerda para a direita, e não o que você está vendo aí. Você está vendo aí uma seta que está no mesmo sentido, entendeu? Do deslocamento do cilindro, segundo um referencial inercial. Isso não é arrasto. O arrasto é no sentido contrário. O F não poderia estar apontando nessa direção. O F tinha que estar apontando... A força de arrasto tem que estar apontando no sentido contrário. Aliás, na mesma direção, desculpa, horizontal, mas no sentido contrário. Entendeu? É isso que eu quis dizer. Nesse caso, a força F, ela é a força de reação do cilindro sobre o volume de controle. Tá bom? Pessoal, para a gente resolver esse exercício, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma... Eu vou fazer um parênteses agora. Eu vou dar uma parada. Eu poderia mostrar a solução agora, né? Já está aqui. Mas eu vou deixar para mostrar a solução daqui a pouco. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada num experimento que eu fiz. que eu conduzi uma vez lá na Bélgica, há alguns anos, né? Onde eu utilizei PIV. PIV vem do inglês Particle Image Velocimetry. É velocimetria por imagem de partículas. É uma maneira de você obter campos de velocidade, tá? Segundo uma análise oileriana. No PIV, você tem três instrumentos básicos, né? Você tem um laser, um emissor de laser, pulsante. Você tem uma câmera filmadora de alta velocidade e resolução. E três, você tem um programa, um software, que faz, entre outras coisas, correlação cruzada, tá? Para você medir velocidade. No PIV, o que você faz? Você pega, por exemplo, aqui o seu volume de controle, entendeu? E você, basicamente, mapeia. Você divide esse volume de controle de uma maneira oileriana num número N de janelas de observação. Entendeu? Pequenininhas. Nessas janelas de observação, com a sua câmera de alta velocidade, e através do uso de algumas sementes, a gente chama de sementes que nada mais são que traçadores que você dispersa no fluido, entendeu? Que pode ser um gás ou pode ser um líquido. E você tem uma concentração, a gente sabe calcular essa concentração de traçador, tal, que você consegue identificar em cada janelinha de observação no seu campo oileriano, em cada ponto Y, X, por exemplo, nesse caso, você consegue, por exemplo, reconhecer ali, através da sua câmera, um número, sei lá, de cinco partículas ali, entendeu? Como o laser, ele pulsa, certo? Num intervalo de, normalmente, nove nanômetros, nove nanosegundos, perdão, ele pulsa num intervalo de tempo de nove nanosegundos. No caso, esse foi esse que a gente usou. O que acontece? E você já tem um espaço mapeado, a priori, entendeu? Você consegue verificar qual foi o deslocamento daqueles cinco traçadores, daqueles cinco pontinhos, assim, ó. Você pega ali, por exemplo, através de uma matemática simples, você consegue definir qual seria o centróide, por exemplo, dessa figura geométrica que os seus pontos, seus traçadores, estão representando naquele instante de tempo. E aí, num intervalo de nove nanosegundos, você consegue saber qual foi o deslocamento desses cinco pontos. Se você tem o tempo, nove nanosegundos, e você tem o espaço que esse centróide percorreu, nesse intervalo de tempo, você tem a velocidade. Então, o pivot entrega para cada janela de observação, ele te entrega magnitude, direção e sentido do metrô-velocidade. Como você tem um número N de janelas de observação no seu campo olheiriano, você tem, então, naquele momento, toda a distribuição de velocidade para esse campo olheiriano que você definiu, para o seu volume de controle. Entendeu? Em outras palavras, se você consegue fazer uma varredura desse tipo no tempo por um período de tempo significativo, tendo como referência o fenômeno físico que você está tentando analisar, você acaba obtendo um filme de como é que o seu, digamos, como é que o seu campo de velocidade se desenvolve no tempo. Lembrando que isso se trata de uma análise oileriana, não lagrangiana, porém oileriana. Está certo? No caso, nós utilizamos um PIV que tinha um laser que emitia pulsos com intervalo de 9 nanosegundos a cada 1 sobre 14 segundos, ou seja, era uma pulsação de 14 hertz, era um laser de 14 hertz que a gente fala, 14 tiros a cada segundo, entendeu? Só que cada tiro desse era duplo, entenderam? Ou seja, cada 1 sobre 14 segundos ele dava 2 tiros que tinham um intervalo de 9 nanosegundos cada. Ficou claro? Então a gente tinha essa resolução, digamos, temporal para o levantamento do nosso campo de velocidade. Beleza? O experimento que nós fizemos lá na Bélgica é... ele foi feito dessa forma que eu vou mostrar para vocês aqui. A gente tinha aqui o nosso emissor de laser que está aqui, mas antes disso, a gente tinha aqui um canal de seção retangular, aqui um tanque que representava um tanque de grandes proporções porque o nível dele era muito constante através de uma bomba que está aqui embaixo, então ele representava um tanque de grandes proporções. Aqui uma janela com a seção transversal idêntica à seção transversal do canal e aqui havia um escoamento que se formava dentro desse canal de seção retangular. Aqui por cima havia uma câmera de alta velocidade colocada na parte de cima aqui, filmando isso de cima para baixo, uma vista superior do canal. Atravessando esse canal verticalmente havia um cilindro longo, um cilindro de grandes proporções, um cilindro longo, um cilindro infinito, digamos. E o escoamento passava aqui, em torno desse cilindro. Talvez na próxima figura fique um pouco mais claro o que eu estou dizendo, ou seja, isso aqui seria a vista da câmera, só que agora deslocada em um certo ângulo para tirar a foto só para vocês poderem ver o cilindro atravessando o canal de fora a fora. então a câmera vai filmar digamos a seção transversal. Voltando para a nossa figura seria mais ou menos isso aqui, ou seja, é como se a câmera estaria vendo, está vendo aqui o corte de seção transversal desse cilindro que aqui se encontra. Beleza, gente? Lembrando que o laser vai formar um plano horizontal que vai cruzar esse cilindro no seu centro. Certo? Então a câmera ela filma não só a seção transversal do cilindro mas é capaz também de filmar aquele plano de laser que se forma horizontalmente. Lembrando que esse laser tem a função também de impressionar as sementes, os traçadores que estão dispersos na água. No caso aí a gente utilizou como traçador talco. Talco. esse talco que a gente usa no bumbum do Menem. Talco mesmo desse comercial barato e fácil de usar. Aqui a gente vê o sistema já em funcionamento a foto foi tirada exatamente no momento da pulsação do laser vocês veem aqui o laser iluminando um plano horizontal que passa transversalmente aqui ao corta digamos assim aquele cilindro que está imerso no escoamento entendeu? E a câmera ela filma exatamente isso né? Uma coisa que eu esqueci de comentar é que notem o seguinte como o laser ele ele está iluminando apenas um lado do cilindro note que se forma uma sombra ajusante tá? Essa sombra é simplesmente um ponto onde você não consegue obter informações tá? porque o laser não está iluminando essa parte ajusante do cilindro mas não tem problema porque o escoamento ele é simétrico tá? Ele é simétrico ou seja em outras palavras se a gente volta aqui ó é como se o laser estivesse digamos nesse caso iluminando aqui de cima pra baixo entendeu? O escoamento se dá aqui da esquerda pra direita e o laser está iluminando de cima pra baixo e aqui ocorre uma sombra aqui nessa região aqui ó tá vendo? Só que como o escoamento ele é simétrico o que acontece em cima em média acontece embaixo entendeu? Então a gente não perde informação quando a gente faz médias temporais a gente pode fazer uma média do que está acontecendo só da linha de simetria pra cima e rebater 90 graus aliás rebater 180 graus embaixo que a gente teria em média a mesma coisa já que é um escoamento simétrico estão entendendo? eu acho que aparece a sombra aqui ah sim aqui aparece olha por exemplo aqui está o emissor de laser está vendo aqui a fonte de laser aqui está o cilindro imerso está vendo? Note aqui a sombra se formando aqui ó o escoamento se dá aqui né digamos do quadrante superior direito do primeiro quadrante para o terceiro quadrante para o quadrante inferior esquerdo essa é a direção do escoamento está vendo? O escoamento se dá aqui ó e aqui está o plano de laser ó iluminando aqui digamos um plano horizontal que corta o cilindro aqui no centro olha aqui a sombra se formando aqui ó se a gente analisar no computador na tela do computador a sombra está aqui ó ou seja o laser está iluminando de cima para baixo o escoamento aqui se dá da esquerda para a direita está vendo? está vendo? parece um monte de areinha aqui né de sujeirinha aqui na tela a tela tem um fundo negro parece que tem que jogar um talco por cima isso aqui são justamente as partículas os traçadores que se iluminam devido a a excitação que ocorre em decorrência do laser entendeu? toda essa janela de observação que você está vendo aqui foi dividida em janelas menores como eu já disse que são as janelas realmente as janelas de observação do PIB num número bastante grande de janelas tá? num número bastante grande de janelas bom o que que acontece nesse escoamento pessoal? se a gente for analisar a dinâmica do escoamento o que que acontece? o escoamento ao passar pelo cilindro ele começa a formar aqui uma oscilação aqui a jusante a gente chama essa oscilação de esteira de von Karman pra quem tem curiosidade de saber quem for von Karman procura aí na internet tem um instituto na Bélgica que a gente chama Instituto von Karman que é muito famoso em homenagem a ele entendeu? é esse pesquisador da área de mecânica dos fluidos onde todos os anos eles dão cursos de mecânica dos fluidos relacionados a mecânica dos fluidos por exemplo vocês podem fazer um curso pra utilizar o PIB lá entendeu? no Instituto von Karman são cursos pagos são caros né? mas pra quem puder é uma grande oportunidade tá? essa esteira de von Karman é uma oscilação tá? que ocorre a jusante do cilindro tá? é uma oscilação é uma esteira oscilatória que é digamos o prenúncio da turbulência da formação de turbulência já é digamos assim uma transição para a turbulência tá? essa esteira inclusive ela explica porque quando a gente pega um fio uma vara uma vareta muito fina e a gente movimenta ela rapidamente no ar porque que ocorre um assobio né? porque que ocorre um assobio característico né? isso é em decorrência dessa oscilação do ar né? ajusante desse cilindro imerso e às vezes entra em ressonância e você pode muitas vezes você tem uma liberação de um som característico em decorrência dessa vibração que ocorre né? algo parecido com a vibração da corda de violão né? não é exatamente a mesma coisa mas é semelhante tá certo pessoal? então o que a gente vai observar? a gente vai observar o escoamento ajusante aqui dessa desse corpo imerso tá? que ocorre a dinâmica que se forma pela passagem de um fluido por um cilindro imerso tá? um fluido newtoniano eu acho que eu tenho um vídeo aqui que mostra exatamente essa esse isso daí o que vocês vão ver nesse vídeo né? pessoal vocês vão ver né? basicamente né? pra cada janelinha de observação o desenvolvimento temporal do vetor velocidade tá? quando a gente junta tudo isso o cérebro da gente é que consegue entendeu? enxergar digamos a dinâmica do escoamento lembrando que o que o PIV faz é te entregar uma série de tabelas entendeu? e depois você usa o seu software de preferência pra interpretar esses resultados no caso a gente usou MATLAB tá? nesse exemplo né? então o que vocês vão ver nesse caso agora já é digamos pra cada janelinha de observação você vê o conjunto de janelas de observação e como que o vetor velocidade digamos varia no tempo em termos de magnitude direção e sentido tá? aqui vocês observam exatamente esse escoamento ocorrendo que ocorre da esquerda pra direita né? o laser tá iluminando essa janela global de observação de cima pra baixo aqui vocês veem a sombra do laser por isso que tem uma faixa branca aqui embaixo aqui o cilindro imerso entendeu? aqui o cilindro imerso vocês veem aqui o escoamento da esquerda pra direita notem que o vetor cada pontinho desse aqui é uma janela de observação é um vetorzinho velocidade tá vendo? tá vendo cada tracinho desse? é um vetorzinho velocidade notem que aqui nesse ponto a velocidade tende a zero que é o ponto de estagnação o ponto de estagnação do escoamento notem aqui que os vetores de velocidade tendem a quase se juntarem aqui nessa região que é uma região de alta velocidade e quando as linhas de corrente se aproximam isso é indicativo de aumento de velocidade aqui é uma região inclusive de baixa pressão a pressão negativa aqui nesse ponto aqui é pressão zero aqui é pressão zero pressão zero é montante aqui é pressão máxima no ponto de estagnação e aqui é pressão negativa tá? ou seja afastando aqui seria pressão zero se afastando seria pressão zero aqui é pressão máxima e aqui é pressão negativa tá? ó longe um pouco distante ó a gente tem praticamente vetores velocidades velocidade na direção horizontal né? o que indica é uma região onde o escoamento não pressente a existência do corpo imerso aqui é juzante a gente observa a formação da esteira de bom carma né? olha os vórtices turbulentos aqui estão vendo? aqui é a formação de turbulência a pressão cai nesse ponto então existe uma uma pressão negativa bastante negativa nessa região devido a formação da turbulência tá? notem a oscilação do escoamento tá bom? notem que ele oscila essa é a famosa esteira de bom carma tá? que eu tava me referindo entendendo? o que acontece? se eu chegar e escolher agora um volume de controle por exemplo eu vou escolher uma janela que vai ser a seguinte vou pegar uma janela aqui por exemplo uma janela montante com os vetores de velocidade todos na horizontal vou pegar uma janela por aqui olha aqui não tem esteira não tem esteira opa aqui já começo a sentir a presença da esteira e vou fechar aqui aí o que eu vou fazer aqui na saída aqui o que eu vou fazer eu vou pegar todos esses dados que o PIB tá me apresentando e vou fazer o que? pra cada janela de observação eu quero o valor médio da velocidade entendeu? e aí depois eu verifico como que a velocidade média no tempo depois de fazer uma média temporal se não me engano aqui a gente a gente filmou o escoamento por não me lembro agora se foram 30 segundos eu posso buscar a informação mas foi algo dessa ordem e aí o que acontece? você tem então pra cada ponto que você escolher nesse campo holeriano você vai ter um valor da velocidade média entendeu? no tempo e note que por exemplo aqui na linha de simetria que é mais ou menos aqui mais ou menos coincide com esse traço aqui a linha de simetria notem que aqui as vezes eu tenho velocidade até negativa por quê? porque eu tenho vórtices entendeu? então ali as vezes a velocidade até é negativa ó, vocês podem ver as vezes o vetor velocidade ele tá retornando eu tenho um vórtice entendeu? mas quando eu faço a média no tempo entendeu? não dá velocidade negativa dá velocidade positiva só que a velocidade aqui na linha de simetria nesse ponto com certeza ela vai ser menor do que a velocidade que eu tinha lá na corrente livre amontante nesse ponto aqui por que menor? porque ali na hora que eu faço a média tá entrando valor negativo também então ela acaba ficando positiva mas com valor com a magnitude menor do que o valor que eu tinha amontante na corrente livre entendeu? então o PIV me permite que eu faça por exemplo nessa nessa área aqui que eu chamo por exemplo aqui no exercício eu estou chamando de área DC D de dados C permite que nessa área entendeu? eu trabalhe por exemplo com valores médios no tempo entendeu? e o PIV após eu fazer todas no MATLAB é muito fácil fazer essas médias né? você já tem funções prontas pra isso quando depois eu vou verificar como que essa velocidade variou da linha de simetria até um ponto onde a esteira não tem mais influência no escoamento a esteira é viscosa a esteira é viscosa essa esteira que vocês estão vendo aí onde se verifica a esteira de Von Kárman né? quando eu estou longe o suficiente por aqui por exemplo aqui talvez entendeu? isso tem que ser feito em valores médios não instantâneos como vocês estão vendo aí aí eu concluo que eu cheguei na fronteira na fronteira da esteira viscosa pra essa essa área que eu escolho de saída que é exatamente o que vocês estão vendo aqui seria essa equação aqui ou seja esse U de Y na verdade é um barra barra indicando média temporal ficou claro? pessoal alguém gostaria de fazer algum comentário antes da gente resolver o exercício? eu vou passar pra resolução agora do exercício tá? Andrade você está falando sobre as resoluções dos exercícios né? não tem nada a ver com o que a gente está conversando agora isso daí está nas videoaulas tá? a resolução dos exercícios está nas videoaulas você pode as videoaulas estão no Moodle tá? você pode você encontra as resoluções lá tá? Abimael se o plano de saída fosse mais próximo do cilindro ou mais longe o perfil de velocidades médias não daria diferente? daria tá? daria diferente viu Abimael daria diferente sim tá? se eu por exemplo eu coloco o meu plano ao invés de de sair daqui ao invés de colocar aqui por exemplo se eu coloco ele mais pra cá entendeu? nesse ponto aqui eu vou obter na verdade um um perfil de velocidades diferente entendeu? com velocidade inclusive mais baixa na linha de simetria em comparação com a velocidade que eu tinha na linha de simetria no plano inicial inicialmente escolhido entendeu? só que digamos a esteira seria também mais estreita entendeu? ela seria menor a esteira entendeu? ela não seria tão longa quanto a anterior tá? então quando eu resolvo o problema a força de arrasto vai dar a mesma coisa entendeu? com qualquer uma das duas eu consigo capturar a força de arrasto tá? tanto faz mas o perfil de velocidade vai ser diferente como você é é percebeu tá? como você percebeu e é muito boa observação por sinal tá bom? então eu só quero mostrar pra vocês pessoal que na verdade eu tenho mostrado na verdade eu me aprofundo um pouco mais nessa análise do PIB no curso de pós-graduação tá? pro curso de graduação eu acho que já tá bom eu acho que não tem necessidade de a gente explicar como que a gente resolve esse exercício é utilizando né os componentes de velocidade em todas as direções talvez não haja necessidade de a gente chegar até lá porém é interessante que vocês percebam né que a análise de volume de controle é uma análise simplificada né e que na verdade não se preocupa com o fenômeno né da mecânica dos fluidos da dinâmica dos fluidos que muitas vezes é muito complexo entendeu? esse estudo que tá sendo feito aqui que eu tô apresentando pra vocês é um estudo complexo complicado mas que através da abordagem integral né a gente consegue obter uma solução pro arrasto isso é um negócio interessante tá? tá bom gente? o que acontece Ivan? depende do número de Reynolds do escoamento tá? se o número de Reynolds for muito mas muito mas muito baixo é o que a gente chama de escoamento de Stokes escoamento dominado completamente pela viscosidade o que vai acontecer? vai se formar aqui um vórtice ajusante aqui ó um vórtice que vai gerar no sentido horário e aqui um outro vórtice que vai gerar no sentido anti-horário são vórtices contra-rotativos laminares tá? e eles vão se manter ali praticamente estáticos entendeu? com pouquíssima variação é uma dinâmica completamente diferente dessa que você tá vendo aí tá? esse é um escoamento totalmente laminar e a gente observa nesse caso ajusante do cilindro vórtices laminares entendeu? certo? se o escoamento se o número de reino dos escoamentos for ainda menor ou seja se o escoamento for ainda mais dominado pela viscosidade aí não aparece vórtice nenhum aí o escoamento vai ser simétrico entendeu? vai ser simétrico vai ser do jeito que você vê ele aqui a montante ele vai ser ajusante e outra coisa curiosa nesse escoamento totalmente laminar entendeu? extremamente lento ou para fluidos extremamente viscosos se a gente pegar aqui o ponto de estagnação como referência e a gente buscar o ponto diametralmente oposto aqui ó a pressão ali vai ser igual então quando o escoamento ele é simétrico entendeu? ele é simétrico não somente do ponto de vista do campo de velocidades mas também do ponto de vista do campo de pressões tá entendendo? agora na medida que o número de Reynolds vai aumentando acima de 1 número de Reynolds 10, 20, 30 aí o que acontece? quando eu falo eu estou falando 1, 10, 20, 30 esse número de Reynolds é diferente ele é baseado no diâmetro externo aqui do cilindro tá? o que acontece? aí começa a surgir isso que você está vendo aqueles vórtices que eu te falei contra rotativos começam a interagir um em relação ao outro e a gente observa essa dinâmica que produz a esteira de Bonkarmann que vai produzir turbulência turbulência ajusante tá? pessoal, então olha já que não tem mais perguntas eu vou então mostrar como é que a gente resolve esse exercício tá? muito bem a solução do exercício está aqui opa eu acabei colocando o vídeo, né? então vamos voltar aqui a solução do exercício está aqui como é que a gente resolve isso, né? vamos primeiramente deixa eu voltar aqui um pouquinho voltar, né? para o nosso diagrama esquemático notem que há de fato aqui uma defasagem de quantidade de movimento assim como também de massa, né? uma defasagem de massa como assim? ora, pegue esse perfil uniforme e coloque ele em cima desse aqui vocês vão ver que vai sobrar uma vai sobrar uma barrinha aqui, ó tá vendo? isso que sobra é geometricamente uma representação da defasagem de massa que a gente tem ou seja, está saindo menos massa por DC do que está entrando por AB conservação da massa se está saindo por uma superfície permeável menos do que está entrando por outra superfície permeável isso significa que tem que estar saindo massa por algum outro lugar porque você não vai poder destruir massa, né gente? a lei da conservação da massa não permite a destruição de massa então o que acontece? obviamente você está tendo que ter um escape de massa pelas laterais para fechar o balanço de massa entenderam? ou seja, pelas laterais escapa massa isso é uma coisa importante tá bom? e não é só a única coisa que escapa pelas laterais não é a massa é isso que eu estou claro professor e quantidade de movimento pode falar na situação em que isso fosse um tubo a velocidade do escoamento nessa situação ia ser mais rápida naquela em todo momento em que você tem interferência desse cilindro você está falando se eu tivesse um tubo? é, por exemplo se isso fosse um tubo fechado no qual a gente não pudesse ter esse escoamento para as laterais essa fuga do fluxo de massa traz assim você está falando como se fosse o experimento lá de PIV que eu fiz que era um canal de paredes sólidas exatamente interessante que você colocou aí o que acontece se você estender a sua análise de volume de controle até as paredes do canal entendeu? eu vou usar melhor a palavra canal do que tubo que tubo se refere normalmente a canal de seção circular entendeu? eu vou falar canal ali era um canal de seção retangular então assim se eu estender até ali aí eu concordo com você não vai ter escape de máscaras laterais entendeu? não vai ter escape de máscaras laterais eu concordo contigo entretanto esse problema do jeito que ele foi posto aqui ele é um pouquinho diferente nesse problema entendeu? na verdade eu o meu volume de controle ele escapa das paredes ele se aproxima um pouquinho mais do cilindro tá? e por que acontece isso? porque se eu for colocar tem uma série de razões uma delas é que se eu colocar as paredes na parede do canal entendeu? eu vou ter um outro problema porque ali na parede eu tenho uma formação de camada limite entendeu? eu tenho uma formação de camada limite ali então já existe uma redução da velocidade do escoamento perto da parede isso atrapalha minha análise entendeu? então o que eu estou fazendo naquele exemplo que eu dei lá do PIV esse exemplo aqui que eu coloquei para vocês o que eu estou fazendo na verdade? eu estou escolhendo um volume de controle que não chega até as paredes ele é mais estreito aqui, tá vendo? não sei se você vai conseguindo ver aqui o meu cursor justamente para eu poder utilizar a hipótese de cilindro infinito imerso em escoamento entendeu? senão o problema ficaria bem mais complicado eu teria que considerar também a redução de velocidade do escoamento próximo das paredes do canal entendeu? por causa da camada limite que se forma lá ok? entendi beleza obrigado pessoal então eu vou partir vou voltar aqui para a resolução eu vou fazer aquele negócio que vocês me falaram na aula passada eu vou desligar minha câmera tá? para ver se a gente não tem problemas porque a gente teve na aula passada na transmissão do vídeo aqui da resolução do exercício então vamos lá então o que acontece isso colocado a gente vai utilizar a equação da conservação da quantidade de movimento como hipóteses a gente considera escoamento incompressível hipótese 1 densidade constante mas não é ar escoando professor ar não é um fluido compressível não é assim que a gente pensa não lembrem-se a gente tem que primeira coisa tem que analisar o número de Mach do escoamento pega a velocidade da corrente livre amontante que acho que é 30 metros por segundo e divide pela velocidade do som para essa condição de temperatura e pressão vamos considerar condições normais dá 340 metros por segundo então com certeza essa divisão 30 por 340 dá menos que 0,3 então é um escoamento incompressível não tem informação de onda de choque 2 regime permanente também não tem nenhuma informação que qualquer velocidade ali esteja variando no tempo variam no espaço de fato mas não no tempo então é um regime permanente e também vamos considerar escoamento uniforme na entrada escoamento uniforme aqui nessa entrada aqui bom aqui obviamente não é uniforme na saída o perfil de velocidade está te mostrando isso correto? vamos então colocar aqui em evidência a equação da integral da conservação da quantidade de movimento você tem o termo local e somado o termo advertivo ou convectivo aí vem aquela discussão qual que é a diferença que a gente tem entre os vetores velocidade tem diferença dependendo da área que se analisa primeiro esse segundo vetor velocidade que multiplicado pela densidade pela área da vazão mástica se refere a quantidade de ar que está saindo pelas quatro fronteiras permeáveis que a gente já identificou as fronteiras do nosso volume de controle entendeu? então ele está relacionado com vazão mástica entendeu? é exatamente isso esse outro cara aqui esse primeiro vetor velocidade é diferente ele está relacionado a componente da velocidade na direção x ou na direção que você que te interessa nesse caso a direção x porque é o arrasto né? o arrasto está direcionado na mesma direção do eixo x entendeu? naquela fronteira que você escolhe para analisar a transferência de quantidade de movimento que são essas quatro fronteiras do volume de controle como é regime permanente a gente elimina o termo local ele é zero considerando o perfil de velocidades uniforme na entrada também acho que é a hipótese 4 3 né? o que a gente tem na direção x primeiro forças externas agindo no volume de controle na direção x a única que eu identifico é a força f que é a força de reação do cilindro no volume de controle força de pressão aqui você pode considerar que é pressão zero e aqui também deve ser praticamente zero pode ter alguma diferença mas é desprezível praticamente zero aqui também então é claro que tem pressão vezes área aqui e aqui tem pressão vezes área mas vamos trabalhar com pressões manométricas então isso é zero bom? primeira integral de superfície que a gente analisa a gente tem que abrir essa integral na verdade em 4 em 4 porque é uma para cada superfície permeável a primeira que aparece aqui é referente a essa área AB de entrada aqui outra coisa eu vou resolver só da linha de simetria até aqui em cima porque embaixo é simétrico então o que eu vou fazer vou multiplicar por 2 multiplico por 2 tá vendo? e resolvo só da linha de simetria até até a fronteira entenderam? vai de zero a h daqui até aqui olha só por que aparece ali na primeira integral um infinito elevado ao quadrado? porque é o seguinte como o escoamento é uniforme a velocidade que compõe a vazão mástica é a mesma velocidade que compõe a quantidade de movimento entenderam? em outras palavras essa velocidade que aparece aqui é a mesma dessa daqui mas isso para esse caso particular do escoamento uniforme tá entendendo? eu posso falar isso e não é só porque o escoamento é uniforme é porque nesse caso para essa essa fronteira entendeu? a velocidade que está entrando né? e que compõe a vazão mástica pela área AB é a mesma entendeu? que multiplicada pela vazão mástica me dá a quantidade de movimento que é o mesmo infinito entendeu? isso para cada ponto em Y lembrando que aí o Y varia de 0 a H ou de 0 a 10 se não me engano deixa eu ver aqui se não me engano aqui no exercício é 0 a 10 né? são 10 metros aqui até a fronteira do volume de controle tá? vamos analisar qual outra superfície agora vamos analisar a lateral a superfície lateral tá? nesse caso pessoal eu estou considerando que a vazão que sai pela lateral seria a vazão que sai por cima e por baixo tá? só por simplificação eu estou fazendo isso tá bom? eu estou considerando tudo que sai pela lateral isso pode ser tanto por cima quanto por baixo aliás somado né? eu estou somando essas vazões tá? aqui nesse M ponto L entendeu? tem a velocidade que está atravessando a fronteira essa velocidade é diferente de um infinito por que que a força é negativa? excelente pergunta eu esqueci de colocar isso por que que a força é negativa? excelente pergunta ainda bem que você perguntou porque eu tinha esquecido eu devia ter falado isso antes o que que acontece? como a gente está calculando a força de reação do cilindro sobre o volume de controle lembra que o cilindro está fora do volume de controle aqui ó tá vendo? tá vendo aqui a fronteira linha transejada? o cilindro ele está segurando o volume de controle no lugar o volume de controle como tem uma defasagem de quantidade de movimento ele tende a se deslocar da esquerda pra direita entendeu? o volume de controle tende a ir embora pra direita esse cilindro segura no lugar entendeu? é por isso que a reação é da direita pra esquerda agora como a reação é da direita pra esquerda e o eixo x positivo é da esquerda pra direita tá vendo? olha aqui o eixo x essa força ela é contrária ao sentido positivo do eixo x por isso o sinal negativo aqui ó ficou claro? beleza Guilherme? é por causa do sistema de coordenadas que foi adotado tá? que essa força f ela é negativa tá? agora voltando a esse termo aqui ó que é o termo de fluxo de quantidade de movimento de movimento pelas laterais superior e inferior entendeu? uma coisa que é importante aqui na vazão mástica m.l entendeu? o que que eu tenho? eu tenho o componente da velocidade na área ad entendeu? por exemplo também poderia ser na área bc embaixo que tá atravessando a superfície de controle ad entendeu? e o componente da velocidade ali é um componente na direção y então é o componente v da velocidade não u u é o componente na direção x e v é na direção y então o que atravessa ali é componente na direção y entendeu? que é o que compõe aqui o m.l entendeu? que tá ali dentro implicitamente na vazão mástica lateral m.l por outro lado na superfície ad a velocidade na direção x agora essa daqui ó é a própria velocidade da corrente livre-amontante porque lembre-se nessa área ad em qualquer ponto que eu escolher entendeu? a velocidade vai ser 30 metros por segundo que é a velocidade da corrente livre-amontante que ali eu tô denotando por um infinito entendeu? então aqui não tem como eu colocar o infinito ao quadrado como eu coloquei aqui atrás ó porque a velocidade que tá no m.l que eu não conheço mas essa velocidade que tá na m.l não é um infinito é uma velocidade que tá atravessando a fronteira ad entendeu? e é normal a ela entendeu? é perpendicular inclusive ao vetor velocidade o infinito ficou claro isso gente? lembra do exemplo que eu dei do elefante? eu falei do exemplo do elefante pra vocês ou não? hum? alguém se lembra aqui da aula onde eu dei o exemplo do elefante? o exemplo do elefante era o seguinte do helicóptero? do helicóptero exatamente então é isso aí aqui no m.l pessoal no m.l a velocidade que eu teria ali seria a velocidade da queda do elefante que estaria em y tá vendo? na vertical e esse u infinito aqui ó que tá aqui seria a velocidade do trem que tá na direção horizontal na direção x entenderam? esse é um conceito que precisa ficar claro é esse tipo de conceito que eu cobro em prova viu gente? bom? beleza? então agora ficou faltando só essa última área aqui que seria a área dc nesse caso vou fazer da linha de simetria até d até h no caso de 0h duas vezes porque eu pego em cima e embaixo aí aparece olha aparece o u de y elevado ao quadrado sim tanto a vasal mástica quanto a velocidade variam com y da mesma forma segundo essa equação aqui 29 mais y ao quadrado sobre 100 metros por segundo entendeu? por isso que eu tenho aqui o de y ao quadrado porque um deles tá multiplicando a área e a densidade formando o m ponto que é a vasal mástica e o outro u de y é aquele que ao multiplicar a vasal mástica né? produz a quantidade quantidade de movimento produz a grandeza se preferir quantidade de movimento tá? então da conservação da da massa entendeu? por que que eu preciso da conservação da massa pessoal? porque não sei se vocês perceberam que eu tenho nesta equação aqui em cima eu tenho duas incógnitas e duas e uma equação somente ó duas incógnitas força de arrasto e eu não sei que vazão mástica é essa que tá sendo pela lateral eu tenho duas incógnitas e somente uma equação então esse problema tá mal posto eu não consigo resolver isso entendeu? então o que que acontece eu vou utilizar uma outra equação entendeu? eu vou utilizar uma outra equação olha pra que meu problema matemático esteja bem posto entendeu? a equação que eu utilizo que eu lanço mão é a equação da conservação da massa tá? quando eu aplico a equação da conservação da massa né? eu tenho ali a vazão que tá atravessando a fronteira AB a vazão lateral e a vazão que tá atravessando a fronteira DC vazão mástica né? certo? não sei se se foi muito rápido vou voltar aqui um pouco né? mas é exatamente isso que a gente observa né? a primeira integral do lado direito é aquela integral que se refere ao escoamento de corrente livre montante que é uniforme né? no centro eu tenho a vazão mástica que sai pelas duas laterais e depois eu tenho né? a vazão que tá saindo pela superfície DC sempre multiplicando por dois né? porque eu tô calculando só da linha de simetria até a fronteira da do volume de controle tá bom? que tá em H essa fronteira agora sim o que a gente faz? a gente isola a vazão mástica na conservação da massa na equação da conservação da massa né? a gente simplesmente coloca a a vazão mástica em evidência né? a gente rearranja a expressão note que é interessante que a vazão mástica né? que sai pelos lados acaba sendo função da diferença que eu tenho né? entre a velocidade da corrente livre amontante e da velocidade que eu tenho né? variando em Y na saída né? aquilo que eu falei pra vocês de defasagem de massa que eu tenho na saída né? o que a gente faz agora? substitui né? essa vazão mástica que aí está voltando um pouquinho aqui na equação da conservação da quantidade de movimento aqui a gente tinha inicialmente duas incógnitas pra apenas uma equação agora resolvemos o problema aplicando a equação da conservação da massa né? que é exatamente isso que nós vamos fazer né? continuando fazendo a substituição né? o resultado da conservação da massa na equação da conservação da quantidade de movimento notem o acoplamento entre as equações né? da conservação da massa e quantidade de movimento eu fico agora com essa nova expressão que vocês aí veem né? vou terminar de colocar aqui tá? essa nova expressão que agora só tem uma incógnita né? que seria justamente a força de reação do cilindro no no volume de controle F né? essa expressão que aí está ela pode ser rearranjada porque dá pra cancelar algumas coisas por exemplo olha esse termo aqui ó olha aqui a primeira integral menos 2Rho de 0 integral de 0H de 1 infinito ao quadrado DY você reconhece ele aqui ó 2Rho integral de 0H de U de 1 infinito ao quadrado DY você pode cortar tá vendo? aqui é menos aqui é mais tá? pode cortar aqui olha também você pode fazer outra coisa ó você vê? você pode além de cortar esse termo você pode juntar alguns termos e rearranjar a expressão né? tem esses formatos que estão vendo aí ó né? depois eu junto né? esse termo aqui o Y ao quadrado eu deixo o de Y em evidência né? e com esse aqui ó aqui eu tenho o produto de U infinito com o de Y aqui eu tenho o de Y ao quadrado e minha expressão ela fica reduzida essa expressão pra força de reação que a gente vê aí tá? pessoal tem que ficar claro que essa força aqui ó ela é da direita pra esquerda tá? a força de arrasto é da esquerda pra direita seria da esquerda pra direita tá? por isso eu preciso depois corrigir isso na hora de apresentar o resultado eu tenho que dizer que a força de arrasto no final ela vai ser o contrário da força que eu encontrei que eu obtive aí em termos de sentido de aplicação tá bom? essa expressão que aparece aqui eu já eu já dei em prova um exercício semelhante só que de um escoamento sobre uma placa plana tá? uma placa imersa no escoamento né? o escoamento uniforme ele vinha aqui entendeu? e se desenvolvia sobre essa placa que é um problema de camada limite tá? e a força de arrasto o volume de controle se dava aqui ó se dava aqui sobre essa placa plana imersa entendeu? poderia ser por exemplo um aerofólio um trecho de um aerofólio de um carro de Fórmula 1 tá? tá? que o bordo de ataque que o bordo de fuga aí o que acontece? era dado aqui o perfil uniforme de velocidades aqui um perfil né? um perfil não uniforme e a força de arrasto era calculada sobre a placa é o arrasto sobre a placa né? por que que eu falei quando a gente analisar o problema quando a gente analisa problemas de camada limite tá? algo muito caro pra engenheiros que trabalham com aerodinâmica por exemplo veicular ou aerodinâmica na área de aeronáutica tá bom? então note que interessante a gente é capaz de calcular o arrasto entendeu? conhecendo unicamente a densidade do fluido conhecendo a velocidade da corrente livre à montante que é algo fácil de calcular ou então de medir e a gente tem uma única preocupação que é medir o perfil de velocidades na saída do volume de controle entendeu? e indo até a fronteira dele né seria H uma coisa que eu também preciso definir a fronteira da estrelha viscosa eu consigo chegar no arrasto entendeu? na força que se contrapõe ao movimento do cilindro tá bom? de maneira analítica tá? tá? alguém gostaria de fazer alguma pergunta a respeito desse exercício? gostaria de fazer algum comentário a mais adicional? ora se não houver dúvida a gente pode seguir em frente tá? então pessoal notem essa questão né da acoplamento da conservação da massa com a quantidade de movimento que eu acho que é importante eu acho que a partir de agora é interessante que a gente assista um pequeno filme onde a gente exercita um pouco também essa questão essa questão da acoplamento entre as três leis de conservação massa, quantidade de movimento e energia vocês já viram as três né a gente pode então observar exatamente peraí lá essa questão do acoplamento então a gente vou lançar a mão aqui desses filmes super legais aqui do Hunter Rose tá? aqui da Universidade de Iowa né? estão abertos na internet esses vídeos né? e vamos fazer o seguinte vamos estudar o seguinte exercício tá? aqui o professor Hunter Rose o que ele está mostrando pra gente né? vai ser um escoamento de água né? saindo por uma mangueira de jardim pode imaginar algo mais simples do que isso? e a gente vai estudar digamos a utilização dessas três leis de conservação pra resolver completamente o problema do escoamento desse jato tá? em termos de força em termos de energia e em termos de massa tá? de vazão então estão aí as três expressões né? fundamentais da mecânica que a gente estudou nesse curso né? vocês tem aí em cima a primeira linha o resultado da lei integral da conservação da massa né? que diz pra gente que vazão é igual a área vezes velocidade né? a área de seção transversal pela qual escoa o fluido vezes velocidade né? na equação do centro a gente tem a equação da energia né? a equação da conservação da energia que nesse caso se refere a um fluido invícido tá? a um fluido sem viscosidade consequentemente é a equação de Bernoulli tá bom? consequentemente é a equação de Bernoulli né? vocês tem aqui o termo de energia cinética e aqui o termo de energia de escoamento isso seria igual a uma constante tá? e finalmente na expressão que a gente tem aí embaixo a gente tem a componente na direção x da equação da conservação da quantidade de movimento de novo pra escoamento em regime permanente incompressível com apenas uma entrada e uma saída tá? então a gente tem aqui a vazão mástica que é a vazão volumétrica vezes ρ vezes delta velocidade na direção x esse delta v tá relacionado com aquele delta v que eu apliquei no exercício da aula passada tá bom? se a gente utiliza essas três equações a gente consegue resolver completamente a maioria dos problemas de escoamento tá? onde não há transferência de calor obviamente então olha só o que nós vamos estudar o problema que nós vamos estudar vai ser o problema de um escoamento que sai por uma mangueira de jardim tá? vamos analisar em termos de conservação da massa conservação da energia e conservação da quantidade de movimento tá? vamos analisar cada problema separadamente tá bom? lembrando que obviamente as equações que vocês veem aí são já integradas já estão digamos na forma discreta né? numa forma simplificada e as três são escalares né? já que a última que é a da quantidade de movimento é apenas uma das componentes né? no caso na direção X que pra gente vai ser a direção horizontal tá? nesse caso tá bom? o que a gente tem aqui? uma mangueira né? por exemplo é uma mangueira de jardim a gente tem aqui é o manômetro colocado antes né? a montante do bocal convergente ou seja isso aqui vai estar computando a pressão da mangueira entendeu? a pressão da mangueira imediatamente antes do bocal tá bom? esse manômetro aqui obviamente mede pressão é manométrica então por isso que é zero tá indicando zero né? o ponteiro tá na vertical o que indica a pressão atmosférica né? quando o escoamento passa por esse bocal convergente né? aqui a pressão é zero aqui na saída né? já é pressão atmosférica o que vocês acham que acontece do ponto de vista da conservação da massa? vamos lá ora vazão não é velocidade vezes área? como há uma redução de área nesse bocal convergente entendeu? como há uma redução de área tem que haver um aumento da velocidade tá? isso pra uma vazão constante tá? pra cada valor constante de vazão tá? considerando o regime permanente tá? obviamente vai ter um transitório aqui que vai ser o início do experimento enquanto a torneira tá sendo aberta mas a partir do momento que a torneira chega no seu no seu nível de abertura desejado entendeu? temos regime permanente tá? então em outras palavras com a conservação da massa se a gente conhece a vazão e conhece essas duas áreas a gente sabe a velocidade aqui na saída concorda? então essa informação é importante através da conservação da massa eu consigo obter a velocidade na saída como assim? ora se eu tenho a vazão como é que eu posso medir vazão? ora um volume conhecido e um cronômetro eu pego um balde cujo volume eu conheço e eu verifico quanto tempo demora pra encher o balde isso é regime permanente com a vazão constante aí eu obtenho o que? difícil achar encontrar vazão, né? balde e cronômetro viu? se eu conheço a área da mangueira qual que é o diâmetro da mangueira se eu conheço qual o diâmetro da saída do bocal entendeu? como é que eu posso obter esse diâmetro? paquímetro pega um paquímetro e mede entendeu? se eu consigo então conhecer a área amontante e a área juzante se eu consigo conhecer a área a área aqui da mangueira e a área aqui na saída do bocal eu tenho a velocidade entendeu? aqui na saída tá? concorda gente? afinal a velocidade é vazão sobre a área né? se eu conheço a vazão eu conheço a área eu conheço a velocidade em qualquer uma das duas sessões na verdade pela conservação da massa isso hein? então nós vamos ver o primeiro transitório que é até o jato ficar praticamente horizontal note aqui a pressão aumentando ó a pressão saiu do zero tá vendo? olha tá vendo? olha a pressão tá aumentando porque ele não para de aumentar a vazão vai chegar a um ponto que é regime permanente já tá em regime permanente quando esse ponteiro para de se mexer tá? ele para de se mexer e quer dizer que já chegou na na digamos na vazão que eu desejava tá? do outro lado do salão o que que eu tenho? eu tenho o que a gente chama de aparador tá? que vai fazer com que o escoamento que tem velocidade na horizontal cesse a sua velocidade ou seja o escoamento na horizontal tem velocidade no aparador né? reduzida a zero tá entendendo? eu posso até ter velocidade na direção y aqui ó afinal de contas o jato ele se dispersa em outras direções mas o importante é você perceber que na direção x o jato ele passa a ter velocidade zero tá entendendo? pera lá como é que eu posso calcular essa força? a força que esse jato promove no aparador ou melhor a força que é transferida para o aparador através de um fluxo de quantidade de movimento ora passa um volume de controle aqui no aparador entendeu? através dessa equação aqui ó dessa equação que tá aqui embaixo se eu conheço a vazão já medi a vazão né? cronômetro e um balde se eu conheço a densidade da água isso a gente sabe em torno de mil quilos por metro cúbico isso a gente acha nas tabelas entendeu? e se a gente tem o delta velocidade que delta velocidade é essa na direção x? ora aquela velocidade que saiu do jato que eu obtive através da conservação da massa essa velocidade aqui menos zero né? porque é zero porque no aparador a velocidade em x vai a zero aqui ó eu tenho aqui uma velocidade v que é essa daqui que eu obtive da conservação da massa só que quando chega no aparador olha em x a velocidade é zero não tem como o fluido atravessar o aparador tá vendo? a velocidade é zero entendeu? então aqui é essa mesma velocidade de conservação da massa vezes a densidade vezes a vazão que eu obtive aqui ó eu obtenho essa força eu posso conferir o valor da força usando o dinamômetro tá? nesse caso aqui olha olha o transitório o dinamômetro tá registrando o valor dessa força pra eu conferir tá vendo? olha aqui o dinamômetro isso aqui é o medidor de força tá? que tá computando exatamente aquela força lá que eu de reação entendeu? de reação né? da verdade do aparador contra o jato entendeu? contra o volume de controle é isso que eu tô computando essa força aqui que eu conheço vazão densidade e velocidade do jato eu posso obter a partir daquela equação lá entendeu? esse dinamômetro tá aí só pra você verificar isso tá bom? quando essa força para de mudar é que eu cheguei no regime permanente tá bom? ó praticamente tá no regime permanente o dinamômetro tá o ponteiro do dinamômetro tá oscilando em torno de um valor constante agora a última a última parte tá? a última parte é aplicar a conservação da energia pra que conservação da energia? vem a pergunta opa, pera lá que é o seguinte eu quero saber agora qual a minha pressão aqui ó essa pressão aqui ó digamos que eu não tivesse um manômetro eu quero inferir qual o valor dessa pressão né? ora é só aplicar a equação da energia que pra escoamento invícido é a própria equação de Bernoulli entendeu? como eu sei que aqui a pressão é zero que já tá na atmosfera né? eu conheço a velocidade aqui pela conservação da massa eu tenho o que aqui? carga de pressão igual a zero mais carga de velocidade que eu conheço que a velocidade é o quadrado sobre 2g entendeu? nesse ponto aqui a montante o que que eu tenho? nesse ponto aqui a montante eu também tenho a velocidade pela conservação da massa eu obtenho eu tenho a velocidade eu montante eu tenho a carga de velocidade mais a carga de pressão que eu não conheço mas é apenas uma incógnita entendeu? então eu sou capaz com a conservação da energia de obter essa pressão aqui que o meu anômetro tá me dando entendeu? que no caso superou a pressão que o sistema suportaria o sistema do jato entendeu? pessoal então nesse exemplo que a gente viu primeiro a gente usou a conservação da massa pra obter essa velocidade que é a velocidade do jato que sai da mangueira com essa velocidade do jato posta aqui que seria v menos zero o delta v porque a velocidade vai a zero na parador vezes a densidade da água vezes a vazão volumétrica eu obtive a força agindo no aparador que foi por acaso verificada através de um dinamômetro certo? e conhecendo a pressão na saída da mangueira que é zero e a velocidade a carga de velocidade na saída da mangueira que eu conheço porque conheço a velocidade eu sou capaz de saber conhecendo também a carga de velocidade do escoamento amontante do bico do canal convergente que eu conheço a vazão conheço a área ali só tenho como única incógnita a pressão na mangueira com essa equação aqui eu consigo calcular com a pressão da minha mangueira que por acaso foi apontada lá no experimento pelo manômetro conectado à mangueira certo? conservação da massa para a velocidade do jato conservação da quantidade de movimento para a força que o jato está exercendo no aparador e conservação da energia para chegar nessa pressão que eu tenho na mangueira que seria a pressão da minha mangueira que foi a pressão suficiente para arrebentar o sistema muitas vezes o engenheiro tem que fazer esses cálculos justamente para saber para dimensionar um sistema dinâmico para saber se por exemplo para evitar que isso que acontecer o que aconteça para evitar que você tenha um colapso estrutural do seu sistema que colapso estrutural nesse no caso desse exemplo o colapso estrutural que se verifica é que a pressão ultrapassou a pressão que o bico aguentaria montante e ele quebrou imagina se isso fosse uma instalação industrial transportando um fluido tóxico por exemplo entendeu é isso que a gente tem que evitar colapsos estruturais aí que entra a mecânica dos fluidos bom gente alguém teria alguma dúvida gostei de fazer algum comentário sobre esse exemplo que eu dei o segundo exemplo da aula de hoje bom se ninguém tem alguma dúvida gostei de fazer um comentário eu acho que vou parar por aqui já estou falando uma hora e meia acho que já falei demais por hoje Guilherme está com alguma dúvida na parte final seria a parte de aplicação na conservação da energia é isso? você perguntou já tem algum tempo isso aí se refere ao exercício passado bom pessoal então assim eu acho que com dois exemplos já está bom por hoje o que eu pretendo fazer na aula que vem na aula que vem eu pretendo resolver mais alguns exercícios provavelmente vou resolver esse exercício aqui e também vamos fazer aplicações para volume de controle que tem movimento uniforme e volume de controle que tem movimento acelerado seria por exemplo o caso do foguete vamos tentar fazer esses três exercícios na quinta-feira para a gente fechar esse assunto de conservação da quantidade de movimento combinado pessoal? se não há mais dúvida eu acho que eu vou parar por aqui se alguém quiser fazer algum comentário tiver alguma dúvida quiser abrir o microfone quiser falar o professor no último exercício do Pedro ele faltava acho que 24 segundos ele substitui os valores da equação ou ela encerra daquele jeito mesmo? você está falando qual? esse último agora ou o anterior? o que o monitor fez beleza vamos lá vou ter que abrir de novo o vídeo aqui só para a gente falar a mesma língua está falando mais do finalzinho? isso depois que ele circula a equação acho que faltava um tempinho não sei se ele substituiu os dados ou não aí faltava 24 segundos sabe o que acontece? quem está falando mesmo? desculpa sou eu é o Tainan Tainan é o seguinte essa parte final é uma parte que eu apresento na pós-graduação que é o seguinte por isso que eu não continuei com vocês e é uma forma mais precisa de resolver um problema como esse usando os dados do PIV que seria por exemplo utilizando perfis de velocidade nas quatro fronteiras permeáveis perfis de velocidade esses que por exemplo com o PIV com o velocímetro por imagem de partículas eu consigo obter essa é a forma mais correta de resolver esse exercício usando essa equação que está aqui embaixo eu vou maximizar ela é o seguinte se eu conheço através do PIV se eu tenho todo o meu campo olheiriano mapeado ao longo do tempo para cada janelinha de observação e eu consigo usando o Matilab por exemplo levantar esses perfis de velocidade por exemplo U de X V de X U de Y entendeu? U de Y inclusive é dado no enunciado a expressão mas eu posso ter expressões semelhantes também para U de X e para V de X então o que acontece aí eu vou em cada uma dessas fronteiras eu acho que eu tenho até outro desenho aqui eu acho que está mostrando para após isso seria um desenho semelhante a esse que eu mostrei para vocês seria aqui a fronteira 1 a fronteira 2 e a fronteira 3 nesse caso eu estou analisando só a metade de cima pela questão da simetria do escoamento apesar daquela esteira de Von Carman que eu mostrei para vocês que eu fizer uma média no tempo desse escoamento eu acabo obtendo simetria o que acontece em cima acontece embaixo então o que acontece aqui nessa fronteira a velocidade aqui que está aqui que compõe a quantidade de movimento é a própria velocidade da corrente livre montante porque o escoamento é uniforme aqui na fronteira 3 como eu já expliquei o U de Y o U que varia com Y esse perfil de velocidade o U de Y tanto compõe a vazão mástica quanto a velocidade que multiplicada pela vazão mástica fornece a quantidade de movimento certo? aqui não em 2 é diferente em 2 é outra coisa outra história em 2 eu tenho que saber qual é a componente da velocidade na direção Y que é V e como que ela varia em X então a integração que eu faço aqui não é uma integração em Y é uma integração na direção X por outro lado a velocidade essa primeira aqui que compõe a quantidade de movimento entendeu? como eu tenho os dados do PIV eu posso levantar também um perfil de velocidade de U variando em X de 0 a L aqui ó então a integração que eu faço é diferente a integração que eu faço é de 0 a L tá vendo? não é de 0 a H nessa central nessa integral central eu tô integrando aqui de 0 a L agora em X entendeu? e eu tô eu coloco aqui na integral olha U de X e V de X nesse V de X nesse V de X eu tinha isso implícito na verdade eu não eu não entrei em detalhes eu tinha isso implícito aqui ó quando aparece a conservação da quantidade de movimento aqui ó eu deduzi lá atrás ó ó tá vendo esse essa vazão máscara lateral aquele V de X tá implicitamente aqui dentro entendeu? desse cara aqui ó agora o U de Y não esse cara aqui ó desculpa U de X esse cara aqui se eu tenho capacidade de obter isso usando o meu o meu PIV entendeu? eu posso fazer essa integração utilizando U de X pra obter um dado um pouco mais representativo da realidade entendeu? usar o U de Y infinito como eu utilizei com vocês é uma aproximação um pouquinho mais grosseira né ou seja se eu conheço todo o meu campo de velocidades pra obter a a força de arrasto da forma mais precisa possível essa é a equação correta a utilizar que tá aqui embaixo tá agora eu acabo descrevendo isso em mais detalhes no curso de pós-graduação tá Tainan por isso que eu acabei não mostrando o vídeo até o fim beleza professor obrigado bom pessoal eu vou então para a aula por aqui acho que já deu bastante tempo de aula mais do que isso acho que fica cansativo demais pra vocês e pra mim também então a gente continua na aula que vem a gente faz mais exercícios tá a gente pratica um pouco mais a gente termina na aula que vem esse assunto da equação integral da conservação da quantidade de movimento tá bom? então é boa semana pra vocês de estudos tá qualquer dúvida vocês entram em contato comigo por e-mail ou com o Pedro tá então bom dia a todos tá bom? tá bom?